O Algarve tem vindo a trabalhar bastante em toda a temática da sustentabilidade. Em termos de trabalho nas escolas, o trabalho nas escolas tem sido crescente, tem sido a qualidade do trabalho, tem sido o pão. No âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental ainda não têm temas definidos para este ano. O que nós sabemos, e isso é do princípio do programa e da estratégia, é que haverá um milhão de euros disponível por ano até 2020. E, portanto, há matéria aqui plausível para haver encontro com aquilo que são os objetivos das associações de defesa do ambiente, das organizações não fundamentais do ambiente, como a ABAE. Para além do trabalho que as escolas fazem no âmbito referencial de educação para a cidadania, em parceria com o município temos vários projetos. quer na reciclagem, nomeadamente um dos projetos que já víamos desenvolvendo há muito tempo, que tem a ver com as rolhas, nós que somos cidade também do vinho, ou que fomos cidade do vinho, a rolha é algo que também é para nós muito importante. Com as escolas é extremamente importante porque envolve diretamente os jovens e tem uma dinâmica já muito forte no país que é notável. Nós estamos a tratar das questões ambientais, estamos a tratar das questões sociais. São as pessoas que estão na origem dos problemas, são as pessoas que os sofrem e são as pessoas que os solucionam. Portanto, a sociedade é fundamental para resolver e para intervir nos problemas ambientais. É a diversidade da oferta, quer dos oradores, quer da amostra em si, é extremamente diversificada. Pessoalmente, acho engraçado é que há sempre novidades dos participantes que apresentam os seus projetos, é sempre coisas muito engraçadas que vão conhecer daqui. Isto é do ponto de vista pessoal, é o que eu gosto. Estou a gostar bastante, especialmente deste último painel que foi sobre as alterações climáticas, porque é um tema bastante atual, muito interessante e foi ótimo ouvir quatro perspetivas diferentes. Eu espero levar mais conhecimentos científicos, mas acima de tudo, por exemplo, amanhã, que vamos ter os workshops e depois um fórum, que está organizado pelos diferentes níveis de ensino. Então, eu acho que vai ser muito importante a oportunidade de conversar, de trocar ideias, boas práticas sobre o projeto Eco-Escolas. Havendo as soluções, é preciso escalá-las. Foi essa análise que nós fizemos no projeto Drawdown, com uma análise a nível mundial, perceber como é que se consegue também acelerar as soluções, qual é o ranking das melhores soluções, quais que têm mais impacto a nível de redução das emissões de gases com efeito estufa, energia, na parte da alimentação, na parte dos materiais. Nestes espaços, nestes eventos, as pessoas têm de ser coerentes e os valores de sustentabilidade, os valores ambientais têm de estar interiorizados, ou estão interiorizados, ou então não funcionam. É importante continuar se engajar com os professores, porque a educação ambiental requer muita habilidade, se deve ser feito em uma maneira correta. E a maneira correta é capaz de levar a alguma coisa. E outra coisa que eu gostei, e eu estava falando com muitas pessoas aqui, é como a município vê a Eco-Escolas como um parceiro para resolver os problemas. E essa é a essência da educação, onde a educação não é só vista como uma qualificação acadêmica, mas um engajamento com as questões cívicas para as solvê-las. É fantástico termos presentes de autarcas e professores, não só do norte, mas de todo o país e das nossas ilhas, região autónoma dos Assos e da região autónoma da Madeira, onde vê-se que há um trabalho profundo, com consciência, que estão a transmitir às nossas gerações na preocupação no nosso ambiente, do nosso mundo, da nossa casa.